Bom dia, pessoal, bom dia, só passando aqui algumas habilitações para vocês, o Ricardo vai apresentar os jogadores, primeiro vai falar o Benítez, para tentar que não fala bem português, então fala as perguntas bem claras para ele poder responder, o Benítez jogou em Portugal, fala um pouquinho melhor, e depois o Bruno, quando ele vai apresentar os jogadores, assim que ele vai apresentar os jogadores, vão sair, e aí o Ricardo atende vocês, perguntas, dúvidas, muita felicidade. Bom dia a todos, obrigado pela presença, e eu queria iniciar na última atividade de hoje, é a apresentação, né, desses três profissionais que chegam para o nosso evento, são profissionais que foram monitorados, né, pelo nosso centro de inteligência, isso é importante, já havia um tempo, o Marcelo Benítez mesmo, desde abril, que nós iniciamos os contatos lá na Argentina, já havia uma intenção de trazer para cá. Eles atendem um planejamento, né, nós em abril, nós tomamos a decisão, nós conseguimos equacionar financeiramente, nós tínhamos que tomar uma decisão, a janela internacional estava fechada, nós só tínhamos basicamente o mercado brasileiro, identificamos que seria melhor o que nós esperámos pela abertura da janela, que ainda não abriu, não cabe ressaltar, essa janela estava aberta a partir do dia 16 de julho, nós saímos imediatamente ao mercado, a busca daqueles atletas que estavam sendo monitorados, que se encaixavam dentro do perfil que nós identificamos necessário nesse momento do Vitória, e optamos exatamente nessa parada da Copa para trazer esses atletas. Já tínhamos feito a vinda do Eric e do Renato, dois atletas que vieram de mercado estrangeiro, e hoje nós estamos aqui para apresentar o Marcelo Benítez e o Nery, que vêm da Argentina. Vitória sempre teve no seu histórico a presença de estrangeiros, nós temos uma cultura, e alguns deles se tornaram ídolos aqui, já disse aos dois, né, que há um espaço, já de acolhimento na torcida do Vitória, pelas boas experiências que tivemos no passado, eles terão seguramente o apoio da nossa torcida, e o Bruno, brasileiro, atuando no futebol português, volta com força para poder apresentar o que ele tem de melhor aqui no futebol. Bom, eu queria iniciar primeiro com o Marcelo Benítez, um atleta lateral esquerdo, da Argentina, que estávamos já desde a 30, tentando já negociar, ele estava em atividade lá, mas nós iniciamos os entendimentos e, graças a Deus, chegamos aqui e pudemos concluir essa negociação. Então, o Benítez é o primeiro atleta que eu gostaria de apresentar, aí a camisa e a numeração que ele vai usar. E os demais também pudessem vestir a camisa, aí o Nelly também, o Bruno, depois cada um individualmente. E o Nelly também, o Nelly também, o Nelly também, a camisa e a camisa e a camisa. O Marcelo, chama-se Marcelo Nícolas Benítez, nasceu em 13 de janeiro de 91, é um jogador que já traz uma boa experiência, tem 1,78 de altura, cai em outro, já está aí treinando, e teve passagens por clubes como Defensa e Justiça, na Argentina, Godoy Cruz, Belgrano, e agora se agrega aqui ao Vitória. Então, Benítez, em Porto Inglésio, foi ele. Boa tarde. As pessoas não se... Eu queria falar um pouco sobre a sua experiência em futebol, e conhece o Brasil com uma forma específica de jogadores, não somente de futebol. Bom, a minha experiência foi na Argentina, na verdade, é um time que me tocou jogar. Eu pude jogar muitos partidos, tenho muita contabilidade, na verdade, na verdade, e tivemos tempo, vim jogando bastante, mas eu tivemos de futebol bastante, e... e... e a casa do Brasil não conhecia a primeira vez, e eu estou aqui, pois eu não entendo o português, a verdade, a Brasil, há uma semana que estamos, e... não conhecemos nada, todo o trâmite, assim que... adaptando-me, e... tratar de confundir o idioma, e... e... poder fazer o mais rápido possível. Estava jogando? Sim, sim, estava jogando. Estava na primeira, é uma coisa lá. Muito obrigado. Muito obrigado. É um grande. É um grande. É um grande. O políglota que é Ricardo Dami e André. Ah, vamos lá. Olá, tudo bem? Conhece o clube, quanto é o seu esporte, e qual é a sua camisola? Que é a característica mais forte? Uma característica mais definitiva, mais agressiva, e o número de camiseta. O número também. É a característica mais forte, e a característica mais forte, de ser ofensivo. Me gusta passar de um poder que... me gusta chegar a la área contrária, pero... sempre com a responsabilidade, que é que vai marcar, e estar sempre atento a la hora de defender. mas agora... o meu esporte é a hora de ter a pelota, e tentar de... pegar o fogo e... chegar a la área contrária. o número de camiseta, ele tem uma característica defensiva, né? Força, mas chega muito lá. E tem também uma característica de marcação, ele inclusive já mostrou isso aí, é uma característica de marcação, e também, o que ele não falou, mas uma bola parada também, essa é uma das principais características da nossa análise. você também gosta de fazer... gosta... lego, lego, você está servando? Sim, sim, sim. Conta a tola, eu estou... você bateia, tirou o livro, né? Sim, bateia de manejo, bateia pela tabarada, tirou o livro, é bom, né? Sim, eu quero fazer mais uma pergunta, para ele. É que tem tradutor? É. Cabe a tua pergunta, sim. Dá para a espanha, não. Não, não, já que tem tradutor, fazer mais uma pergunta para você. Você está bem em casa, bem à vontade, porque o tradutor formando aqui é um grupo também de argentinos e tal, e isso é bom para você pelo idioma, pelos costumes, até o próprio Chimandão, que deve ter aqui, uma corna grande, uma desolvitória, aí eu bate o Chimandão, mas enfim, mas você está bem em casa nesse momento aqui, apenas eu não conheci muito a Bahia. Bem, você está sentindo bem aqui em Salvador, com outros companheiros argentinos, com todas as coisas, com o mate, isso é bom. vindo para o século? Sim, sim, eu não entendo como, desde há pouco, uma semana, é verdade que, com ele, nós estamos adaptando, um tráfego com ela, com uma experiência com o português, mas, então, é todo novo, e, conhecendo o grupo, nós estamos inspirando, de alguma forma, é verdade, de dia, é uma coisa. E o Márcio está um providencial da África, porque ele não achou aqui. Ele não achou, até que sou o Joaquim, que ele tem um lugar para comprar ela, para a Maquia, que tem. Do barro. Amanhã, ele vai trazer a casa. Amanhã, vai trazer a casa. Está bem interessante, essa coletiva do meu tratamento, por favor. Eu queria perguntar, o Benítez, se ele tem ciência, que é uma nova safra, de argentinos e gringos, que estão chegando agora na Vitória, e se ele sabe, do histórico, de argentinos, há pouco tempo, o Scudeiro, o Max, fizeram um nome aqui, se ele pretende também, o que é que ele almeja, aqui na Vitória, de boa do gringo, e o torcedor adora, certifica muito, e o torcedor adora, o que é que é que ele tem? Há vários jogadores argentinos, que estão chegando ao Vitória, ou a planta, e também, no passado, há outros argentinos, que foram ídolos da Vitória, que tu esperas? Espera também, na mesma, a Vitória? Sim, sim, me comentaram, o presidente me comentou, que houve argentinos, que fizeram a Vitória no meu clube, bom, sim, a ideia é sempre, quando chega um clube, é sempre, é sempre, é sempre uma boa maneira, tratar de triunfar, no meu clube, que ela percebe, esperemos que seja assim, que seja com a manchada, não sei se, porque se me vai vir a Milo, e vir a minha companheira, e a todos os que quiseram. então, vamos lá, vamos lá, então, para o meu, a gente, podemos, vamos lá para o Melli, bom, quero ver também Marcelo, né, Marcelo Melli, é 20 de junho de 92, tem um 177 de altura, é 10, passou por clubes, como Colônia Argentina, ou Colônia, onde tivemos a oportunidade, de acompanhar vários jogos, dentro do gol, teve uma experiência nos pontos, em Portugal, voltou ao Racing, quando fiz a última temporada, e hoje no Vitória, chega também com uma boa bagagem, com uma boa experiência, já apesar de novo, preferencialmente, é o segundo volante, mas chega bem na área, já estreou do treino com o gol, o treino com o gol, né, estreou com o gol, ser bom, volante que chega, volante modelo, e ficar dispostando vocês aí, para, o que eu quero já falar, mas já entendi um pouco mais o português, esse é, entendi mais, já entendi mais, um pouquinho, tranquilo, um pouquinho, um pouquinho, tranquilo, na Argentina a gente tem, quer dizer, no futebol, a gente tem a expressão do enganche, né, o jogador, o enganche, eu acho que o tema é esse, que é o jogador que joga mais como meio avançado, nós chamamos como meio aqui, lá, enganche, né, porque se você joga nessa posição, 20 é melhor para você, ou o segundo volante, como ele está falando, ou realmente se você pode atuar um pouco menos avançado, ou um volante mesmo, de origem aqui na vitória, de que forma você poderia atuar, mais como esse enganche que a gente fala, ou mais como o volante, alguém fica um pouco mais adequado. É como o segundo volante. Segundo? Segundo volante. Por quê? Porque me gusta chegar a área, me gusta fazer gol, la verdad que me é destacado nessa posição, quando eu fico em Boca, quando eu fico em Colón também, me é destacado de segundo volante, assim que me gusta jugar para essa posição, porque me gusta jugar sujeito também, e está continuamente com a perda. A gente fala direto mesmo aqui, para o Marquês do Tempo. É a primeira vez que você vem trabalhar no futebol brasileiro, uma pergunta até de prática, a gente pergunta, por que essa opção do Brasil, e por que essa opção do Esporte Clube Vitória? Por que jogar aqui no Brasil, e como é o Brasil? E a primeira vez que eu fico aqui no Brasil. Eu fico porque sempre estive agradecido pela oportunidade que me vai dar, é estar aqui, o interesse de Victoria que tive comigo desde o início, e a verdade que estou muito contento, e também é minha primeira experiência no Brasil, e nunca he jogado no Brasil, assim que a verdade que me vai venir aqui para ser uma experiência para a minha carreira. Qual o seu principal sonho aqui? Qual o seu principal sonho? Sim. 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 Meu sonho aqui é jogar muito, poder fazer muitos goles, e poder ser campeão. Muito bom. Mery, queria saber se você sabe, se você tem ciência, sabe por que você está usando a camisa 73, e na segunda rodada, após a volta da Copa do Mundo, já é um baví. Você provavelmente vai ser um divisor de águas, pode ser um jogador bastante caçado em campo, ou para o lado do Vitória, pode se tornar já um ídolo de cara, porque o clássico aqui é um grande divisor de águas. Está ciente disso. Na segunda, não. Porque você vai colocar o primeiro valor, o primeiro básico, e vai ser o pesado, ou o capitalismo? Na verdade é que o número é que eu fiz, porque, bom, mirando a história de Vitória, vi o jogo de 73, então gostou do número. Então, fiquei com isso. Sim. E a segunda? Sim. Você sabe que você faz em casa. e vai cobrar. Ah, esse é bastante caçado. Sim, sim. Nós, na Argentina, estamos acostumbrados lá. Vai bem, vai bem. Bom, isso vale para o Benítez e para o Mery. Vocês estão prontos para jogar? Quando? Já temos jogo no dia 18 contra o Paraná. Vocês já teriam condições de entrar em campo? Sim, eu respondo fisicamente, eu respondo sobre regularização. Sim. Já estamos por uma hora de manhã, temos ganas de jogar. Por isso, iremos. Por isso, iremos. A Vitória, sim, queremos jogar, mas, bom, é questão de papel, e isso se quer. Isso agora é bom, né? Sim. Emílio, como a janela sua é 16 de julho, o trânsito começa de 16 de julho, oficialmente, né? A regularização. O que é que nós estamos fazendo, já vemos o avançado de todas as atividades necessárias, regularização para o trabalho no Brasil, eles têm que tirar um CPF, hoje à tarde, tirar um CPF, hoje de manhã estava na Polícia Federal, já fazendo a regularização. Toda essa parte de documentação, nós estamos adiantando o máximo. mas o processo mesmo de transferência internacional só pode se dar depois do dia 16. Como é muito curto, né? Entre 16 e 18, eu não sei se estará lá, regularizado no dia 18. Agora, por lá do dia, a expectativa é grande. A palavra é grande. Mas também? Mas também não é com o grande. Vamos lá para o Paulo. Agora está. Agora está. Eu quero tradução, não é? Agora eu vou tradução. Bom, o Bruno Gomes, de Oliveira Conceição, nascimento 19 de julho, em 1986, já está bem jovem, bem dentro da característica que estávamos buscando, 1,82, de altura, texto, passagem, de internacional, de formação, de Gênova da Itália, o historiço de Portugal, e agora no Vitória. Então, Bruno, é bom. Boa tarde. Ah, Bruno. Bruno, você teve 22 jogos que o Paulo me convidia ser o que se derrubado. Não, 22 jogos na temporada 17 e 18, dos quais 9 você foi como titular. Como é que foi a tua passagem, o Vitória? Você tinha muita chance como titular? Não tinha? Se Guimar no time era um edifício ou não? Eu falo isso porque é uma cobrança dessa posição de atacante, é uma cobrança muito forte aqui no Vitória, né? Vários jogadores saíram que não tinham essa coisa de chegar junto. Então, quem está chegando vai ser cobrado nesse sentido também, porque você fala um pouco sobre isso. É, a minha passagem pelo Estoril, nessa segunda época que eu estive lá, não foi tão boa quanto eu esperava, né? No jogueiro tanto. Mas a minha primeira passagem nunca foi melhor. Quando eu cheguei lá, tive um melhor desempenho, tive bons desempenhos com o Chile grande, então, acho que a minha primeira passagem foi melhor que eu sei. eu queria saber um pouco a sua característica. Você atua na frente, exatamente, você é muito alto, né? Exatamente, onde é que você atua ali? Eu gosto mais de jogar, eu gosto de jogar por dentro, mas acredito que a minha característica, a minha melhor característica é ser o facão ali, o famoso facão, que é aquela bola infiltrada ali no meio, ou até mesmo nos estermos, enfim, acho que essa é a minha melhor característica. como é que está fisicamente, se você já está pronto para atuar no início aí do jornal da televisão, dia 18, ou para o barril, então, isso lá, na sua agência, mesmo com os colegas aqui, na sua agência internacional, como é que você está vivendo? Como é que está a sua parte física? Não, estou bem fisicamente, fiz os testes ali, deu tudo certo, eu já estava treinando desde o dia 21, a gente apresentou lá todo mundo, você viu? Então, já estou treinando desde o tempo. Bruno, eu queria saber se você já conheceu alguns jogadores que jogaram contra ou junto, como é que está sendo ambientado aí? Eu sei que a turma gosta muito de colocar apelido nos jogadores que estão chegando, se você já tem algum aí, enfim, como é que está esse contato com o grupo? Por enquanto, graças a Deus, eu não tenho que ter uma pizza, mas, todo mundo me recebeu bem, eu tive com o Lugas Marques já no Inter, tive com o Jefferson na seleção uma vez, então, por enquanto, são esses dois, mas, o João Gabriel que chegou agora também me recebeu muito bem, é um cara que eu estou tendo mais intimidade, assim, que me recebeu de uma maneira mais próxima, na verdade, mas, de uma maneira geral, eu estou me recebeu muito bem, graças a Deus. Você está na Europa, Portugal, onde é o futebol um pouco mais cadenciado, o Litorio está formando um tipo de muita correria, muitos jovens, para cima, não sei se você conhece muito o esquema de um técnico Mancini, não sei se já conhecia o Mancini, se você está preparado para esse projeto do Litorio, quem vai? E ele vai explorar muito, vai cobrar muito, e a decisão do Litorio não é que cobra, você pode chegar amanhã aqui e já virá ido, e de repente, está bem, está bem o caminho, você vê isso. Eu nunca trabalhei com o Mancini, mas pelo tempo de hoje já deu para dar uma, já ter uma noção de como ele trabalha, de como ele gosta, já deu algumas coisas de que ele gosta na vacação Maxi, mas eu vou trabalhar para isso, a cobrança eu sei que vem, sei que a torcida da Litora é uma torcida que cobra, mas é uma torcida maravilhosa, então eu vou me dedicar para fazer o máximo para render ele aqui de campo e fazer com que ele goste de mim. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Por que você deu esse retorno ao Brasil, já que você atuou todas as temporadas lá na Copa, e como vai ser o seu doendo com André Lima, que é um grande campeonato? Eu contei que foi uma oportunidade que foi dada, e acho que é uma oportunidade de volta a mim, sou novo ainda, então acho que é uma oportunidade de volta a mim, a minha briga com André Lima acredito eu que seja uma briga saudável, ele é um cara que eu vejo desde pequeno, jogando, então eu quero poder crescer e aprender com ele também. Bruno, estamos ao vivo agora nos fomos da bola, na ponte, queria saber como é que foi esse primeiro contato com o técnico do Wagner Nassim e também com os outros jogadores em campo, você atuou ali ao lado de De Rio, do Elk, de outros jogadores, mas enfim, como é que foi esse primeiro contato no campo com o bolo? É, em campo é aquilo, é o primeiro treino, então não tem ainda um pouco de como é que pode ser que seja legal, não tem trozamento, não tem trozamento, mas eu estou à disposição, então aos poucos eu vou me adaptando ao grupo, eu vou poder trabalhar de uma melhor maneira, peço conselhos sempre, aquilo que eu fiz puderem me ajudar, que eu estava principalmente quem vem de trás, vai me orientando, e eu vou me encaixando no futuro da galera. Já conhece o clássico aqui o baiano, já ouviu falar, quer que sim, já ouviu falar sobre o maior clássico do Nordeste aqui, eu perguntei para o Mélio agora há pouco, porque já é a segunda rodada depois da Copa do Mundo, talvez você não esteja em campo contra o Paraná, mas é bem provável que estejam relacionados contra o rival aqui, o Bahia, e aí, quer que você já conhece sobre o baiano? É, já ouvi falar, né, já ouvi falar que está aí entre os topos clássicos, a expectativa é ganhar, sempre, isso não importa, não importa contra quem seja, mas eu sei que tem uma importância maior, uma cobrança maior também, e, se eu puder jogar, vou fazer isso no Paraná. mais algum? só. o VINHETO É GORGADO 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 É GORGAD